Música 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 Não há contínua, não há contínua. Aba-la, trabalha por um dia. Cajang-cajang, loucura até a noite. Estimu é um dia. Me ajude com copi. Jaringan nas, até desidão Lutu-lutu, naa-tua, naa-tua Lutu-lutu, naa-tua, naa-tua Dizem-te, naa-tua, naa-tua E-pop é a serata Lutu-lam, eu, eu Lutu-lam, eu Lutu-lam, eu, eu Lutu-lam, eu, eu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal